E você falou também sobre a questão da automatização, que você não citou detalhes, como é que é essa automatização, quais são os mercados, série B e série C você acaba fazendo, mas acaba fazendo outras apostas também, além dessa, em outras competições. Faço, mas a automatização que eu venho falando não é uma automatização tão grande ainda, eu estou estudando, inclusive, como eu falei também, que eu estava no curso de TI, eu sou formado em informática pelo IFAO, Instituto Federal, e tive essa afeição com a programação. Então, hoje em dia eu estou estudando para tentar automatizar cada vez mais a minha metodologia, mas hoje em dia é uma automatização bem simples, feita no Google Sheets mesmo, para só diminuir o meu trabalho, não tem nada assim de mirabolante que precifique o jogo para mim. Então, se eu teria que copiar e colar certa coisa, hoje em dia eu aperto só um botão para essa coisa ir para onde eu quero. Então, ainda estou caminhando para isso, estou com uma certa dificuldade em encontrar os dados que eu quero, encontrar as informações que eu preciso para trazer isso, mas atrelado a isso eu estou estudando, para cada vez mais facilitar esse trabalho e deixar meu método cada vez mais enxutinho. Que massa, cara, que massa. E o contrário disso seria o feeling, eu já vi você falando sobre feeling nas apostas. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre feeling, que é totalmente contrário da estatística da automatização? É, assim, o feeling vai existir, independente, até o Paulo fala muito bem dessa questão de subjetividade, o feeling é basicamente 100% subjetivo, podemos dizer, até quando a gente vai escolher um campeonato ou outro para trabalhar, a gente está com aquela intuição, com aquele feeling algumas vezes. Então, acredito que a gente tem que poder ponderar esse feeling, a gente tem que entender o que a gente está trabalhando em cima do feeling e o que a gente está trabalhando de fato, de acordo com o nosso conhecimento do campeonato. Isso é muito difícil, porque a gente não tem total controle sobre a nossa mente, a gente não tem total controle sobre o nosso inconsciente. Então, se o apostador está muito atrelado a essa questão do feeling, eu aconselho a ele, a cada vez mais, desatrelar a metodologia dele, a maneira que ele trabalha do feeling. Porque o feeling pode lhe pregar peças, e talvez na maioria das vezes as peças sejam negativas, levem você para bets ruins. Então, quanto menos você depender do feeling, ok, o feeling vai lhe ajudar em uma ou outra bet. Então, acredito que é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não tem controle total. Se a gente teve um dia ruim, o nosso feeling pode estar arrasado. Se a gente brigou com a esposa, o feeling também pode estar, vou fazer essa bet aqui, vou ganhar dinheiro mesmo nessa bet. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Acredito que é uma questão que envolve muito, até uma questão emocional. Isso envolve até uma questão fora das apostas, uma questão de autoconhecimento, de saber o que você é ou não é dentro das apostas, para entender essa questão do feeling. Então, é muito complicado. Então, se você depende dele, tente não depender cada vez mais. É uma coisa que eu vejo muito ligada ao apostador recreativo, cara. O cara que faz na banca física, que chega falando assim, esse time ganha aqui de todo jeito, vai ganhar, vai ganhar. Aí no outro dia ele chega lá, o time ganhou. Eu não disse a você que ganhava? Tudo por feeling, né? Por achismo. Esses dias eu tive achismo em relação ao Flamengo. O Flamengo perdeu o primeiro jogo, se eu não me engano. E ia jogar dentro de casa, contra o Del Valle. Estádio lotado, com uma pressão absurda, já tinha perdido dois títulos. E agora precisava jogar bem para conseguir ganhar um título e voltar à confiança. Na minha cabeça, pelo meu feeling, não, o Flamengo ganha. Está ao menos um e meio, acho que bate. Mas nada por valor, nada por técnica. Isso que o apostador acaba se prejudicando muitas vezes, né? É, eu tive feeling hoje também, né? Foi? Hoje não, né? Você esteve no Flamengo, né? Eu tive feeling hoje no Real Madrid e Barcelona, né? Real Madrid e Barcelona, a gente acha que não vai sair um das marcas. Mas aí eu fiz uma múltipla totalmente recreativa, né? Coloquei, obviamente eu vou contabilizar ela, né? Vou colocar na minha planilha, mas eu coloquei um Barcelona e Real Madrid, ambas marcam. Sabendo que ali, talvez, 90% de chance de não ter valor, né? Porque a Copa do Rei provavelmente tem um limite muito alto. Tem apostadores muito melhores do que eu fazendo essa Copa, né? Então, eu fui basicamente a base do feeling, né? Mas para a gente sustentar o nosso trabalho nas apostas esportivas com feeling, acredito que não sobrevive, né? Só se você só viver de imagem, né? Só se você viver só do Instagram, da afiliação, de outras coisas. Mas viver de apostas mesmo com feeling não tem como. Não, fazer um método através de feeling eu acho bem complicado, né? O importante é você manter um padrão de análise, de precificação. E com esse padrão você vai buscando valor. Antigamente, uma coisa que eu olho para o passado assim, caramba, como era que eu falava o negócio dele? Eu falava que o valor era subjetivo, cara. Ia ter gente que apostava de um lado, que ia encontrar valor de um lado. Ia ter gente que ia encontrar valor do outro. Só que eu acho que hoje não é bem assim. Eu acho que o valor está muito ligado à odd e ao que o mercado está trazendo para a gente. Hoje, fazendo minhas apostas, eu respeito muito onde o mercado está indo. Se a odd está caindo, se a odd está subindo, eu vou respeitando muito essa questão. O que você acha sobre essa questão de subjetividade também? Em relação ao mercado, você falou que respeita bastante e eu também respeito muito. Eu entendo que, até pelos estudos que a gente tem, né? Até pelo conhecimento que a gente tem hoje em dia de que, de fato, cada vez mais o mercado é eficiente, cada vez mais o mercado tem a, querendo ou não, a verdade ali nas linhas de fechamento dele, né? E se eu for colocar também para os meus números, né? Coloquei até no meu Twitter essa semana, né? Que já me perguntei bastante sobre a eficiência do mercado em baixa liquidez, né? Por exemplo, será que o mercado é eficiente de verdade na Série D? Eu não sabia disso, né? Aproveitei até o seminário que o Eric fez com o Joseph e fiz uma pergunta sobre isso, né? E ele disse que pode, sim ou não, pode ter casos que o mercado não vai ter essa eficiência, mas, mesmo assim, na grande maioria das vezes é, né? Então, por mais que eu me pergunte da eficiência ou não do mercado, por mais que eu ache que, vez ou outra, ele está errado, na grande maioria das vezes ele está correto, né? Então, eu tenho que respeitar. Eu posso me questionar, posso achar que algumas pessoas estão abraçadas demais nessa questão de respeitar o mercado, mas quando eu vou olhar também para os meus números, né? Quando eu vou olhar para a minha planilha, as bets que eu bati o CLV, né? Eu tenho uma soma de unidades bem maiores do que as bets que eu não bati, né? Então, também para a minha realidade tem isso, né? Então, essa questão de respeitar o mercado, eu respeito 100%. Acredito que, na grande maioria das vezes, ele está correto, vez ou outra, não, vou me corrigir, 100% não, porque vez ou outra eu falo, cara, isso aqui não tem como. Mas 99% das vezes eu respeito. Meus números falam isso, né? Meus números falam que quando o mercado vai de acordo com a minha aposta, eu estou, de fato, numa boa aposta. Agora, outra questão, Sérgio, que você falou, né? Que você falava que o valor é subjetivo. E eu me pergunto isso ainda hoje, né? Será que o valor, de fato, não é subjetivo? Será que uma precificação, de fato, no final, não é subjetiva? Eu não tenho a resposta dessa pergunta, né? E acho interessante você falar também que já achou isso. Até agora eu não tive, né? E se eu tiver a resposta, eu lhe digo. Mas até agora eu não tenho, também ainda tenho esse questionamento. Você falou sobre essa questão de talvez não respeitar tanto o mercado ou deve-se respeitar o mercado. Eu lembro que na Liga dos Campeões, que é uma competição grande, absurda, tinha em jogos do Real Madrid, muitas vezes o valor estava do lado do Real Madrid. O mercado errando a precificação, dando favoritismo para outro time. E o Real Madrid lá, passando de fase, vencendo uma dupla chance, numa final da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Não sei se foi nessa ou se foi na outra edição. Mas eu acabei aproveitando algumas oportunidades nesse sentido, que é justamente contra o mercado, né? O mercado está indo, está derrubando aqui. No caso, você perdia no fechamento para o mercado, mesmo pegando o Real Madrid? Não, isso eu nem prestava atenção nesse ponto. Nessa época ainda, 2019, sei lá. No ano passado, no ano retrasado também nessa questão do Real Madrid, era uma coisa que eu não prestava atenção. O CLV estou começando a prestar atenção somente nessa temporada, de fato. Mas era uma aposta que a gente fazia contra o mercado, muito por essa questão, né? Não, o Real Madrid é muito mais time do que o seu adversário. Então, essa onda aqui tem valor. Mas são metodologias diferentes de se apostar, na verdade. É porque quando a gente fala de valor, né? Hoje em dia a gente deve muito isso ao Eric, né? Que o Eric, que eu já tinha escutado falar, obviamente, em odds de fecho com o Danilo Pereira. Mas hoje em dia quem difundiu, no caso, né? De fato, o conhecimento dessas questões de odds de fecho, CLV, essas questões todas foram o Eric, né? Então a gente deve bastante isso a ele. E nessa questão, né? Você achou que 3, 4 jogos, vamos supor que você pegou 4 bets em um Real Madrid, né? Você pegou essas 4 bets e achou que ali ia bater, mas quando a gente fala de CLV e bet de valor, a gente fala de 10 mil bets, 5 mil bets, né? Não entra no caso de uma temporada da Champions League em que o mercado foi contra você e você acertou. Fala de uma amostragem muito maior, né? Então, de fato, a gente fica com essa pulga atrás de orelha, né? Pô, o Real Madrid, uma dupla chance pro Real Madrid. O Real Madrid ganhando tudo, é mais time. Mas quando a gente fala de apostas, a gente fala também de grandes números, né? A gente não pode pegar um cenário isolado e achar que aquilo vai ser a realidade do mercado ou aquilo vai descomprovar ou comprovar uma teoria, né? A teoria tá ali, tem estudos. Então, de fato, eu também fico com essas questões, né? Teve um jogo agora do CSA e Aliança, né? O Aliança tá com algumas... Pelo Alagoano. Isso, pelo Alagoano. O Aliança tá com algumas suspeitas de coisa errada nas apostas. Eu não sei, mas foram demitidos 3 jogadores do Aliança após um jogo que foi contra o Cruzeiro da Rapiraca. Muitos escanteios. Não, 5x0 pro Cruzeiro. Então, tava com essa suspeita, né? E o mercado, o que é que o mercado fez? Atolou dinheiro no CSA, né? Porque o Aliança tá com suspeita, então o CSA vai meter 10x0 nesse time hoje. O CSA acabou de descer pra Série C, mas ainda é um bom time. É um time que tem peso de camisa. Tava jogando em casa. E o mercado deu mais 4,5 pro Aliança. O handicap mais 4,5. Eu olhei aquilo, fechei os olhos, peguei meu mouse e botei minha bet nesse mais 4,5. Nesse caso, o que é que a gente pode falar, né? O mercado será que errou? O mercado será que acertou? Fechou no mais 5. O Aliança ganhou de 2x1 do CSA. E aí, como é que a gente fica nessa questão? Mas aí é um caso à parte que com longo prazo isso vai se difundindo, né? Quando a gente fala de muitos números, isso é só uma coisa disfarçada, né? Não é uma coisa que vai prevalecer. Então, por mais que nessa bet, nessa bet eu bato assim na mesa, o mercado errou porque o mercado todinho tava achando que ia ter manipulação, eu não posso levar essa bet como a realidade do mercado, entendeu? Então, a gente tem que falar de muitos números, muitas bets, uma ou outra não vai descomprovar ou comprovar nada.